A exposição Sopro do artista Ernesto Neto tem encantado muitos visitantes na Pinacoteca de São Paulo. Tecidos diversos, meias de poliamida, artes em crochê e até especiarias dão formas artes lúdicas que propõem um espaço de convívio entre os visitantes e uma reflexão sobre a natureza. O público pode esperar vir aqui tentar vivenciar uma experiência bem diferente das experiências dos museus tradicionais em que você vem para ver. Eu acho que aqui você está convidado a participar da obra porque você também é parte dela. São mais de 60 obras lúdicas e aqui, além de contemplar cada uma delas, o público pode interagir e sentir o tato, o olfato e até se imaginar em um local totalmente diferente. A Isabela imaginou que estava na praia, nadando no mar azul. Teve também quem lembrou dos tempos de infância e brincou no balanço. Já a Júlia se teletransportou para um lugar de muita paz e tranquilidade. Tem uma sensação de muita tranquilidade, assim, você coloca, começa na cabeça, começa a sentir os aromas e você fica realmente muito tranquilo, assim, é uma delícia, te transporta, assim, para outro lugar. E no meio de tanta brincadeira, dava para ouvir os batimentos do coração. Pode entrar dentro, bater no tambor, muito legal. E assim, as obras vão integrando pessoas de todas as idades. Aqui a gente pode participar, a gente pode interagir, a gente vê coisas muito diferentes. Sim, é muito legal, são obras interativas, a gente pode tocar nelas, né, coisa muito difícil, não acontece muito. E eu achei o máximo, assim. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.